Boa tarde, pessoal. Bom, a Pro vai fazer hoje, na aula de matemática, não vou colocá-la no trelo, porque nós temos alguns exercícios aqui que foram passados na sexta-feira. A Pro vai fazer uma correção aos poucos e vai colocar no grupo, tá? Esse vídeo vai estar aqui no grupo, então você vai fazer as correções através dele, tá? Da folha. Então, a Pro vai explicar passo a passo de cada questão. Serão alguns vídeos, porque o quadro da Pro é pequeno, então eu vou gravar uma parte, vou passar aqui pra vocês como agora, daqui a pouquinho eu coloco o outro até terminarmos a correção, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. O primeiro exercício da folha de vocês está pedindo perímetro, calcular o perímetro da área das figuras geométricas aí. Eu coloquei lá pra vocês. Sabendo-se que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, resolva as questões. Aí eu dei lá um triângulo, um quadrado, um retângulo e duas figuras geométricas planas pra vocês, tá? Um trapézio e essa figura aqui. Tá representado mais ou menos, tá, pessoal? Lá na tarefa de vocês tá muito mais bonito, né? Mas é só pra representação. Então, se eu sei que o perímetro, pra eu achar o perímetro, é a soma, é a soma dos lados de um polígono, o que eu tenho que fazer? Qual a medida que eu dei aqui pro triângulo? Não foi 18 centímetros? Então, se eu só tenho uma medida, é porque significa que todos os lados aqui tem 18 centímetros. Então, eu posso fazer 18 centímetros mais 18, mais 18. Ou eu posso simplificar pra achar o perímetro. Eu posso fazer 18 vezes 3, porque são três lados, tá vendo? Então, eu posso fazer 18 vezes 3, eu tenho um perímetro de 54 centímetros no triângulo. Ok? Fácil, né, pessoal? É só relembrar que a gente fez lá no comecinho do ano. Depois, o meu quadrado, olha só, eu penso em quadrado, eu penso em quatro lados iguais, não é isso? Eu não lancei aqui a medida de 42 centímetros? Então, se eu tenho um quadrado, automaticamente eu sei que eu tenho quatro lados iguais. Então, olha só, 42 vezes 4, que é cada lado. Então, aqui também, se é quadrado, tem que ser iguais, né? Eu tenho 42 centímetros em cada lado, ok? É a mesma coisa. Ou eu somo 42 mais 42, mais 42, mais 42. Ou, pra ficar mais rápido e simplificar, eu faço 42 vezes 4, o meu perímetro é de 168 centímetros. Certinho? Não tem segredo, tá, gente? É só calcular. Essa figura aqui, essa figura aqui, eu tenho medidas diferentes, não tenho? Eu não vou colocar aqui em cima de novo, porque elas já estão aqui embaixo, tá? Se eu tenho uma medida pra cada lado aqui, ó, se pra eu achar o perímetro é a soma dos lados da minha figura geométrica, é simplesmente sumar. Olha lá. Eu tenho aqui, lá, na medida de vocês, 4,8, 6,0. Cuidado colocar a vírgula embaixo de vírgula pra ficar o resultado correto, tá? 4,8, 6,0, 6,8, mais 5,9, mais 6,3. Eu só tenho que pegar os números que estão aqui diferentes e somar aqui, ó. Tá? Aqui eu não tenho como multiplicar, porque eu não tenho o mesmo valor, a mesma medida em todos os lados iguais. São diferentes. Então, eu faço a soma, tá? Então, meu perímetro é igual a 29,8. Tá vendo por que precisa pôr vírgula embaixo de vírgula? 29,8. Tá? Se você não colocou vírgula em nenhum, ou colocou só o 6 aqui embaixo, ó, quando o 6 tá sozinho, você coloca um 0 aqui quando tiver vírgula, tá bom? E a última figura. Também são medidas diferentes. Eu tenho 12, tenho 4, tenho 7, tenho 6. Tá vendo que é porque eu não coloquei, eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu coloquei 12, mais 4, mais 7, mais 6. Então, eu tenho 2 vírgula, seria, se eu colocasse vírgula, seria 2,80, mas eu coloquei sem o 0, tá? Daria a mesma coisa, daria só 2,80, mas eu coloquei já direto aqui, ó. Lá na minha figura tá mostrando que eu tenho 12 centímetros aqui, tenho 6, 7 e 6, ó. 12, 6 não, aqui é 4. 12, 4, 7 e 6. É só eu fazer a soma, cuidado com a unidade dezena, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, nesse caso aqui. Aqui eu coloquei 0 porque tem vírgula e aqui não. Então, eu só coloco o número no lugar da unidade aqui, tá bom? Então, olha lá, eu somei, eu tive 28 centímetros, tá? Esse cabelo hoje tá bravo. 28 centímetros, ok, pessoal? Então, calcular o perímetro não tem segredo, basta somar os lados. Se eu tiver lados iguais, eu multiplico que fica mais fácil. Se eu tiver lados diferentes, eu faço a soma aqui, tá bom? Número 2, figuras geométricas, lembram? As figuras geométricas, deixa eu projetar aqui só um pouquinho pra lá. As figuras geométricas, olha só, eu quero saber qual o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Olha lá a nossa figura aqui. Número de vértices, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vértices são os pontos 6. Vértices são os pontinhos que se encontram, tá vendo? Onde eu propôs de vermelho os pontinhos aqui, é onde a figura, as linhas se juntam, as linhas se encontram, tá bom? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse pontinho de dentro aqui, gente, representa aquela pirâmide triangular, de base triangular. Como o crachá, por exemplo, de ficar em cima da mesa. Ou aquele caleidário que a Protein tinha de triângulo, tá? Então, é uma base triangular. Então, esse pontinho de dentro aqui é como se você estivesse vendo os lados da pirâmide triangular, tá bom? Então, nós temos 6 vértices, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntou os pontinhos das linhas, é um vértice, tá? A linha juntou, dá um vértice. As faces, as faces são as partes que a gente enxerga da figura. Então, olha só, faces, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina essa figura em cima da mesa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e a parte de baixo, 5. Então, são 5 faces, tá? E as arestas são o quê? São o número de linhas de contorno dessa figura. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de linhas, tanto de fora quanto de dentro, a gente tem que contar, tá? Então, eu tenho 9 arestas nessa figura. Certinho, pessoal? Entenderam? Então, vértices, juntou as linhasinhas, esse pontinho aqui é o vértice. As faces são os lados que a gente enxerga na figura. E as arestas são as linhas de contorno total que essa figura faz. Tá bom? Não tem segredo, né? Então, até aqui, tá tudo resolvido, tudo relembrado. Então, vamos continuar. Daqui a pouquinho eu coloco outro vídeo. Tchau. Tchau.